Música Aí é do carnaval, eu tenho até medo Concurso de Céu Mais aplausos, por dentro alguns Aplausos 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 Boa noite, Brasil Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Quem tem mais que 5 na carteira E se tiver pessoas Mais linda que eu Levanta a mão pra cima e aplaude muito Aplausos 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 Metida Gente Ele acha que eu não devo ficar e devolver pra ele essa nota Uma palma só Aplausos 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 Corpo, elegância e muito samba no pé, picha! E a beleza? É pra mim, minha mãe é samba! Olha que delícia, Cacabal chegando! E eu pedi a todas vocês que eu venho em lua em quatro escolas! E a beleza? 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 Oi, Vitor, tô começando o show! Vamos aplaudir o dono pra ele não perder o emprego! Eu gosto tanto quanto você fica aí, Vitor! Eu fico com uma felicidade! Mostra o vídeo, Vitor! Entendeu, Vitor? Vou começar o show! Já estou aqui com um monte das candidatas que vão participar! Eu também gosto muito quando você tá aí! E segue o roteiro! É o roteiro! Eu só sei ler, Vitor! E a beleza, Silvete! Vem aí! Música... Ah, mentira! Só pessoas que acharam aqui hoje! A primeira concorrente! Vamos trazer! Pode entrar! É Samba no pé, gente! Presta atenção! Pode entrar! Parou, 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 parou! Samba, eu te volto de novo! Samba no pé! Composição! Volta! Samba no pé! E a mão na altura do câmbra! Vamos, então, trazer de novo a hora a primeira concorrente! E a cabeça! É Samba no pé! Olha, já vem mostrando que tá vencida! Música... Samba no pé! Samba no pé! Aplausos! 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 Vamos lá! Pode entrar! Que tipo agora parou? Olha, meu amor, vamos então falar sua fantasia. O que seria? Querida, rica! Confecção? Valeu é o almoço! Valeu é o almoço! Confecção é o que? Inclusive, confecção é o meu Deus. Como é ruim trabalhar com os outros... Vem falar inglês comigo não, hein, moleque? Ah, tá. Você é da onde, meu amor? Rio. Do Rio. E qual é a escola que você tá representando? Maquena! O Líder de Sapopeia. Sapopeia é São Paulo. Colega, se a gente sair do complexo, a gente tá lá em algum lugar, né? Ah, tá. Então vamos pôr um pouquinho samba no pé dessa menina. Maquiagem? Doutor Fritz. Samba! DJ? Olha a preparação. É só apertar play. Gente, conversa comigo. Obrigada. Bora, gente. E o samba? Você é samba? Aplausos para a primeira concorrente que vai dar pra frente. Saneira com o samba. Mostrar. Agora eu sei o que eu tenho... Além de sabias que tem mais problemas também, eu sabia que tinha alguma coisa nessa. Faça núcleo. Depois você dá seu telefone pra contato. Faça núcleo. Lucie, você negocia nas gêmeas? Eu reconheci porque você tá gestante. O gestante tá na mão na frente. Eu vou fazer um aplauso, gente, por pena e por dó. Vem aí mais uma cofesinha, que vai ser difícil, né? Pode aplaudir o seu duro da concorrente, por favor. Na ficha de expulsão, não tinha uma certa idade pra estar no espaço? Vem mais uma frente porque tem muita gente indo embora do concurso. Por isso que é... Se eu não vou botar isso, eu não vou nem dor, não vou nem vencer. Mentira! Aquela do... Mentira! Como você tá pior que ela? E enquanto uma coisa, você se inscreveu... Você não se inscreveu pra participar do concurso do samba na época da Santa Ceia? É, na realidade, não tinha nenhuma concorrente e eu não escrevi. E você tem samba no pé? Os dois. E você, qual escola? Pode me representar a velha guarda da mandeira, né? Qual escola de samba? Obrigada! Vamos ver... Um sempinha mais caro. Olha a idade! É esse mesmo? Isso é ataque epilético. Agora a gente vai ver o samba. Preparação! Mentira! É uma preparação, porque na hora do samba, ela cai durinha. Agora! Alô? O que que seria isso? Carro! Muito obrigado! Você já pode aguardar até o final do concurso. Se sobreviver! Olha a cozinha! Eu sou frio! Gente, a gente vai dar um tempinho e voltamos já ou já para trás as outras concorrentes? Mais ou menos! Pode ser? Não! Então eu volto já! O nome está gritando comigo? Você vai ver a voadora que eu vou dar medo! Parou! Então sim! A gente vai repetindo para os comerciais! Vamos numa atração! Pode aplaudir que eu volto já já! É uma contínua! Vou dar um momento! Com mais com deficiador, Rainha do Camarão, Rainha do Samba! Abey será do ser! Assunto, meu Pai! Olha o segredo! Oh!... Sobre o segredo! Olha o protesto!